Rádio Patrulha, a Polícia Militar entregando nesse momento aqui na central de polícia do bairro Passo dos Fortes um revólver calibre .357, uma arma de calibre restrito, na verdade policiais foram chamados na região do bairro Boa Vista aqui em Chapecó, na área leste da cidade, porque tiros estavam sendo disparados. Quando a polícia chegou, viu um sujeito correndo, tentou abordar esse sujeito, ele abandonou a jaqueta, continuou dando tiros e na sequência se embrenhou numa casa, só que na fuga ele jogou arma de fogo. A polícia continuou, a busca entrou nesta casa, era da mãe deste jovem e ele lá foi preso. Ainda tentou reagir com os policiais, foi dominado, os policiais chamaram o reforço de uma outra viatura e na busca encontraram esse revólver calibre .357, calibre restrito, numeração aparente, com todos os seis cartuchos deflagrados. O resultado ele foi preso e está sendo apresentado nesse momento aqui na central de polícia do bairro Passo dos Fortes. É informação para você, é sempre com a gente no Clique RDC. Repórter Eduardo Prado é nós na patrulha.